Cabecinha... Capecinha de novo, mais um, mais um. Tá ali! Tá ali em cima, cabecinha. Tchau, tchau. E aí, galera, beleza? Cachorrão aqui de volta depois de muito tempo. Eu tô ligado que eu prometi muita coisa aí pra vocês, eu não cumpri nada, mas agora eu não vou prometer nada, velho. Eu só vou fazer, então já sabe. 19 horas todos os dias aqui no canal, um vídeo novo muito top aí de CS pra vocês. Esse vídeo que vocês vão ver agora foi uma partidinha aí de competitivo que eu joguei com o Mano Valdívia Poco Pica. Se você não sabe quem ele é, é esse cara aqui, ó. Bola pelo lado esquerdo. Aí o Brasil, o Gabriel fecha na área, vai chegando também o Valdívia. A bola é pra ele, fez o giro, bateu! GOOOOOOOL! É um cara top, é um cara muito engraçado. Já joguei várias partidas com ele e essas de gravar e ficou uma partida até que daorinha. Então, galera, vamos deixar o like aí, porque se esse vídeo aqui bater 5 mil likes, eu vou fazer um vídeo mostrando o inventário do Valdívia, que é um inventário top. O cara tem dinheiro, então ele compra a skin que ele quiser. E é isso aí, manos. Curtem o vídeo e bora lá, mano. Agora eu vou... Agora eu vou... Fica três aí. Marcando, vão rato. Dois ratos. Mas foi o seguinte, ó. Com a milha rato, só me liga. Aí eu... Quando vocês entraram, bombear o plantão. Beleza. O ruim é a p*** do L. É, então. Vai com P, vai com P. O que a gente faz com L? Esmoca! Cabelha. Vocês vão pôr a B ou volta? Bora, bora, Fernando. Vai. É B? Bora, 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 bora. Ruxaram dois cavernas. É o caminho de rato. Estoura, só estoura. Aí é nosso, hein. Não tá pro CT. CT? CT. Ih... Django. Um L, um L. Vai. Só tirar a cara. Só tirar a cara, véi. Tô preso aqui, véi. Tá não, fica aí. CT. Caixa de... No bomb já. É, cabecinha. Cabecinha. Tira a cara, tira a cara. Boa, boa. Defusão. Vai, vai. Boa! Calma, gente. Calma que a contratação do Ryan aí é pesada. Você me chama de cachorro, por favor? Por que você mudou o nome de L? Mano, os caras... Para B aí, ó. Os caras percebem e começam a encher o saco. Mercado é meu, hein. Tô olhando o L. Tô olhando o L. Vou ficar aqui, costa, pelo... Tapetinho. O mercado... Boa! L eu peguei. Sai, sai, sai. Vamos marcar a caverna. Se ele se puxar, a gente mata. Se ele... Se vem que ninguém aparece, a gente entra a bomb. Que é ele se puxar em outro lugar. Beleza. Marra em cima ali, todo mundo. Isso. Deixa eu dar uma marcadinha mesmo, time. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai. Zero stack. Eu acho. Aqui é um L. CT. CT sou eu, mano. Mercado aqui trolando. Vou fazer a tática minha, do Fallen, me ensinou. Smoke a passagem e vamos jogar bomba lá no general. Vai, vai, vai. Sai, smoke. Beleza. Eu vou smoke a ligação lá. C4 com o bot. Ai, caraca, o bot. Fomei CL aí, time. Fomei CL aí, mano. Bota errado. Não, eu vou ir tapete. Cozinha, entra B. Fora B. Fora B. Grenade. L. Hum, tava, tá sombra aqui, não sombra. Cadê vocês? Canela e L. Canela e L. Duas horas depois. Vamos fazer um... Ice Mokado, tá bom? Bora. Pra CT. Eita. Vai ter areia, hein? Vai ter. Tá dentro do bomb. 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 Liga, liga, liga. menos 80. Cabecinha. Os dois, os dois. Mais um, mais um. Tá ali, tá ali em cima. Cabecinha, cabecinha. E aí Lashback. Tá caindo pra frente moço Boa 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 Camila hein Essa arrastada aí foi bonita Gostaram? Não o Neymar, não o Cristiano Ronaldo arrasta com esses deles Quer drop game? Dropa em roxo Foda Game drop um bacana Beleza, coloca a pescada Oh mano, você tá moscando hein Liga avançando Caverna 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 pra lá Caverna pra lá Tem um cara aqui na ar Caverna Caverna Boa Boa Respeita o meu FPS Pô As bombas desses caras são boas Caverna Caralho 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 Isso daqui vai fazer milagre, eu acho. Gol. Que que tu não é, hein? Leve. Deve tá aqui na direitinho. Tá ligado? Tapete. Tá ligado. Como é isso? Mercado Mercado Mãe Eu acho que é liga Jungle, jungle, jungle Ah, vem Tira a cara, Valdivia Sanduí, tô B, tô B, tô B Tô lá, tô lá CT é nosso, hein CT é nosso, mano Vou começar a jogar sério O pessoal da lab tá começando A cobrança Tem cobrança aqui já na live Mas eu sei da minha qualidade Eu venho treinando muito Pra poder jogar bem É, a cobrança é muito grande Mas quando tá no momento ruim Ninguém te abraça Pelo palácio, pelo palácio, Vergi Ó lá Que p*** essa, véi Uma areia Nilba, Nilba, Nilba Nilba, Nilba, Nilba Nilba, Nilba, Nilba P***,ortion, já ganhou P****, pega informação na B Penha, ouvindo Quatro anos Eles estão todo bem Ninguém E o palácio eu matei, caverna, caverna alp, caverna alp, amarelo ta costinha, venha azul caverna ultima alp, ultimo menos oito quatro é seu fernando bbb 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 c c c c c c c c c E o cara traga a porta, traga a porta na direita Fora Chivan Peguei Vai, ô cachorro, o que você tava fazendo lá? Tava pegando costa, né mano? Tá sacanagem, ô Minha testa é muito rápido, não dá tempo Eu ia pegar todo mundo de costa Foi mal, não foi a intenção não Tô ligado, tô ligado, valeu Caverna palácio Caverna munha É aí, smokado Mais um caverna Mais um caverna É um carro Um carro, não Trouxe o caverna Tava carregando arma X1 Hum 9 segundos Vai 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 É A cobrança é muito grande 96 mano, boa C4 tá palácio, C4 tá palácio Que isso? Que 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 é what fatto O pero que é cego? O carai preciso Que isso Ele marotou na smoke, o louco Tem a, tem a Entrou Tetris Pegar o, pegar o pelanão Pode entrar ali, queim, cuidado Melhor help Tomou um tiro de espaço Boa Pô, só recombra, não puxa não Caverna Dois falacias, dois falacias e dois cavernas Não Não tem medo Contra a liga ai B Contra o L Contra o L Contra o L Contra o L Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho